Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um resultado pós-transmante capilar Foi uma única cirurgia dividida em dois dias A gente fez extração de cabelo, barba Complementando uma região do pubis também Como ele tem o cabelo crespo, aí vocês podem ver também pelas fotos anteriores Que ele tinha uma micropigmentação No caso, micropigmentação como tem o cabelo que foi colocado aqui, distribuído A gente optou por não fazer nenhuma remoção alheia da micropigmentação Mas como tinha aquele aspecto reto da micropigmentação Isso acaba quebrando bastante a aparência E a gente recebe muitos casos de calvície bem extensa Grau 6, grau 7 Tem sido cada vez mais comum aqui na nossa clínica Que normalmente tem toda a extensão para fazer Normalmente a pessoa precisa fazer a parte da frente O meio e a parte de trás Normalmente a gente costuma fazer uma densidade maior na frente Porque se precisasse completar totalmente aqui Aí a densidade nessa porção acabaria diminuindo bastante E a ilusão quando a gente olha para alguém de frente A gente acaba tendo mais essa visão aqui da parte frontal Aí vocês percebam que tem uma densidade bem interessante Considerando que a área doadora do cabelo não é muito alta Mas é um cabelo crespo E a barba a gente fez uma boa extração Muita gente tem curiosidade de saber como é que fica Você vê que a barba ele fica um pouquinho mais falha Nessa porção Mas como fica bem distribuído aqui na região do pescoço Normalmente do rosto nessa porção a gente não costuma fazer a extração A não ser que seja uma calvência muito extensa E a pessoa nunca usar aquela barba facial para fazer o desenho do rosto Aí tem casos que a gente possa pensar nisso E daí a gente queria saber um pouco a opinião sua, José Você tinha pensado em fazer o transplante há muito tempo? Você tinha alguns medos? Algumas expectativas em relação a... Já tinha em outras clínicas e nenhuma me oferecia esse resultado Porque falavam que não tinha área doadora suficiente Sim E não fazia essa extração da barba, era só do cabelo Área doadora E aí eu fui em duas E todos me ofereceram fazer só essa parte na frente Com essa área doadora Eles falaram que dava para fazer só como se fosse uma tiara É, só na frente Talvez no máximo O Ronaldinho, o Fernando Talvez aqui assim Talvez um punho, né? Exatamente isso Todo caso que a gente recebe de calvência grande igual ao seu É bem desafiador porque a área transplantada é enorme E a área doadora muitas vezes é menor Mas eu acredito que tenha atingido só essas expectativas Não sei se foi abaixo Além disso Ah, além disso Legal, a gente ficar Eu vi um vídeo do senhor e falei assim Puta, eu vou lá Minha última chance, senão eu desisto Não, perfeito Porque todo aquele status de calvo, né? E ainda o senhor tinha aquela aparência da micropigmentação Chamava um pouco a atenção, né? Na verdade, né? Sim, todo mundo sabia que era artificial Que era artificial, né? Você se arrependeu de ter feito um pouco a micropigmentação? Ou você achava que era melhor o sem a micro e... Até que dá para enganar um pouco depois Por um tempo, né? Você achou que foi tranquilo? Nada, perfeito Só encheu um pouco a região aqui, né? Aqui na pálpebra? Aqui na pálpebra, né? Isso não segura no terceiro dia, né? É, não se mania, acaba normal Não, perfeito Super satisfeito Não, tranquilo A gente agradece bastante a preferência aí de ter escolhido a nossa clínica para realizar o... É o seu sonho, né? Porque no fundo é o sonho que... É o sonho de muita gente, né? Que tá certo que muita gente não escolhe ser calvo, né? Às vezes acostuma a ideia, mas ninguém opta, né? Não, não, eu quero ficar careca, né? Claro que você pode ter... Os carecas que ela gosta mais do zeleno, né? É, acaba sendo o contrário É melhor gastar com shampoo, sal, assim... Sim Acho que você tinha que ter comentado aqui, agora tem essa reclamação Que tá usando shampoo, né? É, nem precisava, né? Pra me reclamar, o shampoo dela não dura mais tanto tempo Não, legal A gente agradece mais uma vez, tá? Eu que agradeço Um resultado assim, é aquela questão, né? Se a pessoa quer fazer um outro transplante capilar ou não E no caso dele ainda tem um pouco de área doadora Um pouco na barba e um pouco no cabelo Talvez não daria pra fazer uma sessão tão grande No caso dele são cirurgias acima de 10 mil fios de cabelo, né? Daria pra fazer outras, só que não com uma quantidade tão alta, né? Tem gente que às vezes eventualmente pergunta assim Mas não daria pra fazer tudo, tudo numa sessão só? É que na verdade já é uma cirurgia bem extensa, né? São várias horas, a gente anestesia várias áreas Seja do cabelo, seja da barba A gente já procura extrair o máximo possível, né? E aí você tem que lembrar que a gente partiu Meio que ali da área receptora, a gente partiu do zero, né? Mas é milagre Tem uma sala de milagre aqui É, a gente tenta fazer o que seja humanamente possível E hoje em dia a capacidade do transplante capilar É muito maior do que de 5, 10 anos atrás E felizmente tem trazido muitos resultados bem positivos Assim como foi o seu caso Graças a Deus Não, obrigado, hein? E aí não se esqueça O melhor investimento que você possa fazer É em você mesmo Grande abraço E aí E aí Tchau.